Climograma, você já sabe o que é? Então bora para a nossa aula! O climograma é um gráfico que representa a dinâmica climática de uma dada região ao longo do ano. Os climogramas trazem duas informações importantes, a quantidade de precipitação do lado direito e a temperatura média do lado esquerdo. Vamos estudar como o climograma funciona? As letras indicam os meses do ano, como janeiro, fevereiro, março e assim por diante. No climograma de Campinas, as barras indicam a precipitação, que no mês de janeiro foram acima de 250 milímetros. Já as linhas representam a temperatura, que neste caso foram acima de 20 graus Celsius. Já no mês de agosto, a precipitação ficou abaixo de 50 milímetros e a temperatura média entre os 15 e 20 graus Celsius. Os climogramas podem variar de acordo com as zonas climáticas. Vamos estudar que era uma delas? Nas zonas tropicais, as temperaturas e as precipitações são altas durante o ano todo. Já em regiões de zona temperada, as temperaturas variam muito ao longo do ano. Nessas áreas, é comum a gente ter as quatro estações bem definidas. Já nas zonas polares, as temperaturas e as precipitações são baixas durante o ano todo. E aí, gostaram da aula? Então deixa o like e inscreva no canal. E aí, gostaram da aula? E aí, gostaram da aula?